É Kevinho, é JP, tá, 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 é Alvoradão E é Hitmaker, filho, bola Cê acredita? Segura que é seu vinho na contramão Não é funk 150, não Kevinho agora veio pesadão É o Mega Funk no teu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Kevinho agora veio pesadão É o Mega Funk no teu paredão É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar Chacoalha a menina, balança o bumbum Chacoalha a menina, balança o bumbum Chacoalha a chacoalha, balança a balança Chacoalha a menina, balança o bumbum Chacoalha, menina, balança o bubô Chacoalha, menina, balança o bubô Chacoalha, chacoalha, balança, balança Chacoalha, menina, balança o bubô Segura que é seu vinho na contramão Não é funk 150, não Que é vinho, jota e o boladão É brega, funk no seu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumu colar no chão Que é vinho, jota, pretão, pesadão É o brega, funk no teu paredão É hit, make no teu paredão É pra mexer, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar Chacoalha, menina, balança o bubô Chacoalha, chacoalha, balança, balança Chacoalha, menina, balança o bubô Chacoalha, menina, balança o bubô Chacoalha a menina, balança o bumbum, chacoalha, chacoalha, balança o bumbum, chacoalha a menina, balança o bumbum Ei, cê tá ouvindo barulho? Ah, meu, tá gostosinho, né, meu? Gente maker, né, fio? Cê tá ouvindo barulho? É barulho de hit, fio?